Bom dia, irmãos e irmãs que no programa Em Tuas Mãos estão agora em sintonia conosco. Hoje, 7 de dezembro, nos fala como a aurora de um dia muito significativo para todos os católicos e para toda a igreja do Brasil, que sempre teve na Imaculada Conceição de Nossa Senhora, uma devoção toda especial. Pela nossa história, o Império Português era consagrado à Imaculada Conceição e então o Brasil recebeu esta devoção com os missionários que aqui vieram, com os portugueses que para cá se transportaram. Falar da Imaculada Conceição é falar do triunfo da graça. Nós falamos muito em pessoas que merecem as coisas. Quando se diz que Deus preservou no primeiro instante da sua vida Maria Santíssima de toda mancha de pecado, significa um ato de pura graça, de gratuidade levada ao extremo, porque era o primeiro instante da vida dela. Ela nem sabia que Deus existia, ela era incapaz de fazer o menor ato meritório. E no entanto, Deus acumula com o dom exatamente da santidade no grau mais alto que um ser humano pode chegar. Restituiu nela a figura primitiva do ser humano que ele criou, inteiramente livre, pura, numa relação íntima, amorosa, filial com Deus. Então nós podemos dizer que a Imaculada Conceição é precisamente isto, triunfo da graça, atestado da gratuidade do amor de Deus. Por isso nós olhamos para Maria como ela mesma se definiu. O Senhor fez em mim maravilha, santo é seu nome. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Agora, quando Deus faz isso, minhas irmãs, meus irmãos, quando faz isso em alguém, não faz só para privilegiar aquela criatura. Faz em vista de uma missão. Maria foi imaculada, sem mancha de pecado, porque ela haveria de receber em seu seio virginal, por obra do Espírito Santo, o Filho Eterno de Deus, que nela tomaria carne. Como dizemos na oração do Ângelos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. De modo que assim, naquele tabernáculo puro, surge aquele que vai debelar a sujeira e a malícia do pecado. Naquela criatura toda santa, brota aquele que é a causa da santificação e da salvação para todos. Eis porque um santo oriental chamado São Cromárcio, lá pelo século IV, já dizia qual é a pessoa que vai construir uma casa para ela morar, a casa dos seus sonhos, depois de construída, toda bonita, toda elegante, chama seu inimigo para morar antes que ele more. Isso não existe. Então, da mesma forma, Deus não haveria de dar a morada que ele escolheu para seu filho, dar para o inimigo habitar antes dele. É um argumento muito interessante e também muito seguro. Olhemos para Maria, toda santa, imaculada e digamos hoje, junto a ela, amanhã no seu dia, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.